Isso Bacaioco, já deixou no chão velho, vai levando, vai levando o Bacaioco, olha o Bacaioco dando uma descintravanta aí moleque, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goool, goool, goool. Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital, use o cupom BINHO para mais descontos, link na descrição. Fala aí, gurus, gurus, máster do BINHO, falo bem, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2019, gurus, agora será aqui de Master Liga com o time do Milan, mano. Lembrando que se você não está inscrito no canal é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever e chegamos aí a 620k de inscritos, hein, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos, gurus, olha que eu acho que a gente vai conseguir chegar longe esse ano, hein. Ó, depois quando começar a próxima Master Liga, né, a gente está finalizando a última temporada no Milan, vai entrar um quadro novo aqui no canal, eu acho que vocês vão gostar bastante, né. Tem a ver com futebol, né, só que tem a ver com o futebol de jogadores reais, vida real, né. Então eu espero que a gente consiga colocar esse quadro pra frente, vai ser acho que um dos maiores projetos que eu vou fazer aqui no canal, né. E aí esses vídeos vão sair aí semanalmente ou mensalmente, eu não sei, a gente vai dar uma avaliada ainda, eu vou postar o primeiro episódio e depois vocês vão dizer se vocês gostaram ou não, né. Belezinha? Então fica em segredo aí, mas tem conteúdo novo que deve estar chegando aí pro mês que vem, né. Assim junto com a nossa nova Master Liga, né, que eu coloquei pra vocês a votação lá dos times, mas eu vou explicar certinho quando eu for começar a Master Liga e eu vou explicar o porquê que eu escolhi tal time ou outro time, né. Belezinha? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, mano. Deixa o seu like, ajuda muito o canal a crescer e avaliar bem o vídeo. Então não custa nada, é só você chegar no vídeo e deixar o like, sabe que o episódio vai ser top. Compartilha com seus amigos também nas redes sociais e vamos que vamos pro vídeo de hoje, velho. Ó, a gente tem jogo pra fazer contra o Real Madrid, a gente tá chegando no final já, no próximo episódio, provavelmente já deve ser a final do Mundial de Clubes, caso a gente consiga chegar até o final, né. Bom, a gente tem algumas missões aqui. As missões não são muito simples não. A gente precisa terminar em primeiro, precisa vencer a Copa da Itália, precisa vencer a Champions League e conseguir 5 vitórias. 5 vitórias a gente já conseguiu, ou seja, a gente precisa ser campeão de tudo novamente. Isso é o pedido aqui. Depois quando essa série do Mundial finalizar, eu vou deixar o save, né, pra quem joga no PC, eu vou deixar o save na descrição, quando for terminar mais pra frente, ainda vai ter bastante episódio. E aí, quem quiser continuar a série, pode continuar em casa, offline, seguir a série do jeito que tá aqui, o time tá desse jeito, ó, certo? Que eu consegui, nessas 4 temporadas, né, foi a Master League mais interessante, longa e bacana que a gente fez aqui. Eu vou jogar com o Sará no meio e com o David Neres aqui, ó. Opa, David Neres aqui, ó. A gente vai desse jeito contra o Frosinone. Vamos que vamos, primeira partida então. Vamos que vamos, primeira partida contra o Frosinone, jogando fora de casa aqui, pra ver se a gente consegue aquela vitória. E lógico, né, conseguiu os objetivos, porque, mano, os objetivos desse ano é só vencer, cara. Bola, o Sará no gol, já abriu, pode bater pro gol, o goleirão pegou o chute do Werner aí. Partiu o Sará no gol na cobrança, a bola vai vindo, subiu ali, usando o baixinho, hein. Boa, nossa, o Werner passou igual a bala. Ó o Lozano, sozinho. Já era. Ah, velho, eu tô muito confiante nessas finalizações, cara. Eu tenho que encher o pé, velho. Um lance desse que o Werner passou varado ali, cara, era chegar com o Lozano e encher o pé. Partiu o Sará no gol na cobrança, a bola vai vindo, Christensen. Vamos, Neres, tá sozinho. Só carregar, Neres, só carregar, só carregar, ó. Ó, ó, agora sim, velho. Mano, o David Neres é um monstro, cara. É o nome dele, David Neres, David Neres. Sobra, sobra esse moleque, velho. Quantos gols ele já fez assim, de arrancada, velho. Ó, quatro jogadores em cima, o cara ganhando, velho. Olha isso, deixou todo mundo pra trás, velho. Super arrancada do David Neres. Vários e vários gols que ele faz dessa forma, hein. Bora, Salah, no meio. O Frozano dá muita liberdade, cara. Ó, o Salah puxou, dois, três. Ó, o golaço. Celo. Quando ele puxou ali, já era, velho. Quebrou. Moramed Salah é o nome dele. Salah, mito, mito demais. Beijando o chão aí, os encantos do faraó aí. Vamos que vamos, cara. Os caras dão muita liberdade no campo. Quando ele dá aquela ameaçadinha, puxou. Nossa, passou o pé em cima da bola. Lindo, né, esse do Salah. Bom, vamos de Charleston. O guardo Werner e o guardo Thiago do Globo. Vamos de Renato Sanches. Eu acho que dá pra ir também de... O Bacaioco aqui também, no lugar do Rodri. Passa no Renato, deixou no Salah. Oi, Giza. Ai, 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 ai. Meu Deus, que drible do Salah, cara. Quando ele pegou a bola, dominou, puxou pro lado. Olha, foi na canela. Pior que a gente acabou de tirar o Thiago do Globo. Quem é que vai bater essa falta aqui? Renato. Salah. Vamos, Renato. Renato, deixa eu ver se tem mais alguma sobrestrição pra gente fazer. Não tem mais nenhuma, né? Vai bater o Renato mesmo, velho. Donnarumma, velho. Não, vamos fazer o seguinte, velho. A gente vai colocar o Donnarumma pra ter essa falta. 59 de falta, velho. Tamo vencendo. Vai, parte. Se fizer o gol com o Donnarumma aqui, velho, vai cair o estádio. Parte o Donnarumma na trave. Ah, Renato. Meu, por pouco o Donnarumma não faz o gol. Tá sem goleiro. Quase. Ai, 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 ai. Eu tinha esquecido que o Donnarumma não tinha chego. Ele tá com o uniforme amarelo. Eu achei que fosse o atacante, velho. Ele rouba o tempo do joguinho. Nossa, velho. Passou raspando. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar. É isso aí, cruzada. 2x0. Mano, se o Donnarumma fizesse um gol ali. Muito bem. Ó. Bom, campeonato. A gente tá em primeiro aí com 7 pontos na frente, né? Tem uma derrota. 28 gols e 10 gols sofridos. Perceba que a gente não tem a melhor defesa não, né, cara? Tem levado vários gols aí. Romagnoli continua melhor. Bom, vamos lá hoje, então, contra o Real Madrid. Real Madrid de Cristiano Ronaldo e companhia. Não, na verdade, Cristiano não. Cristiano já saiu faz tempo daqui, né? Vamos de Calabria hoje. Lafon também tá bem ali. Romagnoli tá cansadão, mas ele tem que jogar todos os jogos. Vamos deixar ali o Suzo e o David Neres. Os caras vão entrar aqui no segundo tempo. Vamos com esse time aqui. Contra o Real Madrid mudou a formação. Formação meio estranha do Real Madrid. Vamos que vamos. Contra o Madridzão da massa aí. Mila contra o Real Madrid no Bernabéu, hein? No Bernabéu. Aí, Modric. A vida real aí foi eleito o melhor jogador do mundo. Isso em 2018, né? Mas aqui a gente tá bem longe de 2018. Já estamos em 2020 e tantos aqui. E aqui, esse ano, eu acho que... Ah, não, vai dar pro... Mas eu não sei, o Werner foi o melhor da Europa. Mas eu acho que mereceu o Thiago Noglu, hein? Mas vamos ver, né, cara? Aí o hino da Champions, o nosso time aí com o Lucas Paquetá também no meio. Vamos lá, contra o Real Madrid. Partida sempre bem difícil. É o que vai decidir quem vai ser o primeiro do grupo aqui. No passo do Thiago Noglu. Vai cruzar a Luzana. Bala no segundo pau. O Marcelo tirou ali. Lucas Paquetá. Saiu mal, hein? Saiu mal, hein? Olha o Thiago Noglu. Tentou bater. Ajeitou. Paquetá! Ô, bolaço, velho. Só que tava impedido ali. Vamos, o Christensen chega antes. O cara passando. Não podia tomar esse gol do risco, não, velho. Christensen ali deu aquela vacilada. O cara passou lotado. Lançamento, ó. O cara passou nas costas ali. O Jorge não chegou. Achei que ele fosse chegar antes, ó. Perdeu no corpo. Bateu no canto. Sem chance pro Rafon. 1x0 pro Real Madrid, hein? Por baixo, o Lozano. Que defesa do curto A, cara. Meu Deus do céu. Que defesa de curto A. Olha a bola onde foi. Nossa, puro reflexo, velho. É, o Thiago Noglu cansou. A gente vai ter que ir com o Suso ali. Vou trazer o Salah no lugar do Paquetá. Vamos com o David Ginegas ali na frente, hein? Vamos que o Werner morreu também. Colocar o Cutrone lá na frente. E ver o que vai dar, hein? Aí o toque no Salah. Bateu pro gol. Pegou pro... Mano, o curto A é difícil demais passar. Aí vem Salah. Vamos indo, o toque. Boa! No último minuto, o Cutrone é o domínio dele. Que jogo contra o Real Madrid. Que jogo, cara. Que jogo, meus amigos. Meu Deus do céu. Achei que já ia tomar uma derrota ali pro Real Madrid. O Salah dominou. Tocou na frente. Cutrone sozinho. Bateu no canto. Sem chance pro Curto A. Curto A cai. Empatamos no final. Isso significa que a gente tá assumindo a liderança do grupo, né, velho? Porque a gente tá na frente do Real Madrid. 1x1. Significa que o Real Madrid não passou, assim, passou de grupo, né? Mas a gente passou em primeiro. Ó, pra você ver como é que essa Champions tá disputada. A gente só venceu dois jogos. Empatou quatro, cara. Empatamos quatro jogos, velho. Ficamos em primeiro. O Real Madrid ficou em segundo. Ó, passou o Chelsea, Mônaco. Milan e Real Madrid. Juventus e Istambul. United. Venceu todos. E o Barcelona, PSG e o Manchester City. Passou o Atlético de Madrid, Benfica. Feyenoord e Arsenal. Bayern de Munique. E o Broody. E passou, aí depois de novo, com os mesmos grupos, né? Passou basicamente os times mais fortes aí. Romagnoli, 88, hein? Boa contratação que fizemos aí no começo, hein? Vamos que vamos! Aqui no San Siro, onde a gente fez história. Mais um jogo contra o Cagliari. Campeonato italiano, hein, mano? Vencer. A gente tem que vencer, entre aspas, vencer tudo esse ano. Sai lá com... É, vamos tentar, né? Tá difícil. A Team Pelos League tá bem difícil. Boa roubada do Renato. Se os caras não vêm a marcar... Se os caras não vêm a... Hum... Oh... Ai, 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 velho. Que pena que o Thiago Anoglu não tá aqui, cara. Que pena. Dá aqui, ó. Dá aqui, acho que dá pro Jorge, hein? Dá pro Jorge, hein, velho. Tá mirando quem? Partiu Jorge na cobrança. Nossa senhora. Você tá maluco! Quando tiver falta, a gente anoglu tiver no banco, ó. Coloca o Jorge pra bater, velho. Nossa! Esse gente parado ali do lado. Estiloso mesmo essa batida, hein. Boa bola na esquerda. Viu e abre pra ele. Bora, Lozano. Bora, Lozano. Isso, Lozano. Cortou. Olha o toque. No Paquetá, não, né? Ha! Tem que contar com a sorte também, né, cara? Uma hora a bola tem que passar ali, velho. Meu, que lance do Mozano. Passou o pé e esconda-bola, tocou. Olha lá o Paquetá, chocou a bola da desviada. Quebrou o goleão, velho. Isso, o Bacaiocou. Já deixou no chão, velho. Vai levando. Vai levando o Bacaiocou. Olha o Bacaiocou dando uma desentravante aí, moleque. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Monstro, Bacaiocou. É disso que estamos falando, velho. Avemaria. E o cara deixou o cara no chão. Os caras no meio. Os caras vêm marcar o seu atacante, ó. Puxou o Bacaiocou. Ixi, eu não sei o que falo. O Bacaiocou já fez uns golaços aqui de longe. Olha o monstro, velho. O antaço monstro. Com oito mil figurantes, sabe? Aqueles... Bom, vamos de Samu hoje. Ali. Kess está meio para baixo. Vou colocar o Kutani também, mas vou deixar o Sarasun jogar ali. Suz no lugar do Renato Sanches. Dá uma cansada. É isso aí. Mais... Mais difícil... Ai, o toque sai do gol. O Lafone não saiu do gol, cara. Se o Cristian não aparecer esse ali. Bora, Samu. Entrou com força total. Olha o Suz no meio. Só tocar no Suz. Ó, ó. Sem chance, velho. Avassalador, Mila. Avassalador, avassalador. Samu para Suz. Suz com gol. Vindo o lança ali. Acabou de entrar o Samu. Às vezes eu até me esqueço. O que bom é o Samu, né? Ainda bem que ele joga todos os jogos aí. Joga demais, velho. Todas as temporadas, né? Vindo o passe. Agora o Richardson devolveu. Samu devolveu para trás. Quase pegou o Lozano ali. Ah, dando um voleiozaço. Paquetá deu uma sentida ali. Putz, pior que eu não vou poder tirar ele, hein? Ou não? Posso. Acho que eu posso, hein? Posso. Vou tirar ele. Colocar o Cassie. Já mesmo o Cassie está não bem. Já sai Paquetá aí. Aplaudidíssimo pela torcida. Aplaudidíssimo. Uma história linda aqui no Milan. Uma história linda, maravilhosa. De títulos e conquistas. Não tenho o que reclamar desse cara aqui no Milan. Aí entra no Cassie também. Segurar ele para não ferrar mais é a lesão, né, cara? Já vai estar lesionado já de qualquer jeito. Suso girou. Aí fechou. 4 a 0 aí no Cagliari. Vitória aí unânime, né? Os resultados estão aí. A Juve empatou. Então isso significa que a gente estaria com mais pontos, né? É melhor que a Juventus não estaria com 27. A gente está muitos pontos na frente dela. E da Internacional, né? Ó, tá vendo? A gente tirou o Paquetá na hora. Graças a Deus ele não sofreu lesão. Então está tudo bem com ele. É o seguinte então, gurizada. No próximo episódio tem... Ó, o primeiro jogo vai ser contra esse Albirex Nigata. É, os times japonês, né? E depois vamos ver com quem a gente vai jogar a final do Mundial de Clubes. Isso no próximo episódio então. Então não percam. O próximo episódio é a final do Mundial de Clubes. Já pensou? Cai Milan em São Paulo? Milan em Flamengo? Milan em Corinthians, mano? Vamos ver, hein? Não sei, velho. Até o próximo episódio então. Fica essa aqui. Deixe seu like, seu comentário. Abração. Fui. Life is good.